Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça suspende inelegibilidade do ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, deferiu liminares para conceder efeito suspensivo a recursos do ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, contra duas condenações por improbidade administrativa. As decisões do ministro devolvem, em caráter provisório, os direitos políticos do ex-governador. Assim, ele vai poder se candidatar nas próximas eleições de outubro, até que o Supremo Tribunal Federal julgue a possibilidade de aplicação retroativa da nova lei de improbidade administrativa. Arruda foi condenado com base na antiga lei de improbidade administrativa por suposta compra de apoio político da deputada distrital Jaqueline Roriz e do marido dela, Manuel Neto. De acordo com a acusação, o crime teria sido cometido pelo ex-secretário de Relações Institucionais, Durval Barbosa, que teria agido a mando de Arruda, eleito para o cargo de governador em 2006. O caso foi investigado na Operação Caixa de Pandora e ficou conhecido como Mensalão do DEM, descoberto com a delação de Durval em 2009. No pedido de tutela provisória dirigido ao STJ, a defesa destacou que o ministro do STF, Nunes Marques, suspendeu no dia 1º de julho os efeitos de uma condenação de outro político em situação semelhante, fato que reforçaria a tese de probabilidade de êxito quando a Suprema Corte julgar a possibilidade de aplicação retroativa da nova lei. O ministro Humberto Martins considerou que a defesa do ex-governador demonstrou o perigo da demora caso os efeitos da condenação não fossem suspensos antes do prazo para as convenções partidárias e os registros de candidatura. Ele destacou que, conforme apontado pela defesa, a decisão do ministro Nunes Marques é importante para caracterizar os pressupostos para a concessão da liminar. Legenda Adriana Zanotto